Mantendo suas tradições juninas, o Colégio Sec promoveu no último sábado, dia 11 de junho, a sua festa junina. Mais uma vez, escola lotada para o arraiá montado no Colégio Sec. Destaque muito especial para as apresentações dos alunos. Mais uma vez fizeram as suas apresentações no ginásio de esportes. O local ficou tomado por pais, familiares e convidados. Todos queriam ver de pertinho as danças dos seus filhotes. Música Outra parte da festa bem requisitada foi o local com as barracas típicas. Todo mundo adora e aproveita o período junino para comer algumas iguarias que só encontramos nas tradicionais festas juninas e juninas. Olha a praça de alimentação do Colégio Sec, toda ornamentada, toda preparada para receber os seus visitantes. Já para os pequeninos, o gostoso mesmo, apesar do frio, foi a pescaria. Música Ou então, atirar bolas na boca do palhaço. Para quem aprontou e deu trabalho, cadeia. Alunos do terceirão ficaram responsáveis pela ordem do evento. Claro, pelas prisões da festa. Um arraiá daqueles. Momento para as fotos. Recordação da família. Esta foi a décima sexta festa junina do Colégio Sec, mantendo as tradições juninas. Um dos maiores arraiás de Cianorte. Música Música Música